Nosso sistema é corrompido Desde o autônomo ao PM Fazer o que nós tá fudido Nosso país virou um mene Tô de começo aí mesmo que cê não goste Refel, sua dupla não é Diana Sua dupla é o Jack Frost Então agora eu te digo na sessão Eu vou te gastar igual como se fosse meus irmãos É o Jack Frost, então já entendeu Cuidado com o bicho papão que na sua vida agora vai dar breu Entende? Cê tá ligado mesmo na parada Eu arranquei seus dentes e uniu sua fada Olha amigo de moeda e moeda pra se troendo Não é bicho papão, cê dorme e tá com medo do Sandman Entende amigo ou não? Entende? Não tem vintenho, só fica do vem neném Não é Citroën, no improvisado é que você vai morrer completamente atropelado Porque a gente tá aqui com muita gasolina Enquanto pra vocês não tá abastecida as rimas Cê falou de Citroën, mas não abala Enquanto vocês dois é dois, mas é cê quatro palas Então agora eu faço uma explicação Nem vindo de HB20 vão parar meu coração Sou Citroën, só que eu faço free É Citroën e eu te atropelo criativo e tecnologia Entende? Cê tá ligado mesmo no compasso Isso é de carro e eu nem falo de Picasso Pode falar o que quiser, mas não abala Que eu atode, eu tô em preto, bala no opala Entende? É troca bala, amigo, troca pilha Que aqui eu bato pilha É rima de improviso, cê só dança na quadrilha Não, 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 calma que é nossa vez Não é HB20, não tem ideia de porquês Deixar isso pra lá, cê sabe, vou arrebentar Por isso, né, meu mano, chegamos a representar Iêêêêêêêêêêêêê, vamos lá Barulho pra Todd e pro Jacal Refel Refel e Diana Jurados, três, dois, um 1x0, Refel e Diana Recomecem filhos! Uou, 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 vem geral, vem geral, vem geral Ae, ó, é de carro sem cintro, hein tá esquisito A gente é baxi, então cuidado que é só os pôneis malditos Eu quero ver a rima, eu quero ver o repique E ó que atolou e vocês nem estão de jipe Amigão, para, pare, campare Que se eu pegar e acelerar esse flow cê não pega Que chata a Ferrari, olha, entende? Eu vou fazendo, reparem, que nois acelere Quebra igualzinho McLaren Cê já deve tá cansado de ouvir essa visão Mas flow não é nada, sem informação, tudo bem Por isso encaixamos no instrumental Mas não é isso que importa, na moral O flow tem que ter informação, esse eu não deixo pra depois Cê fala de informação, mas cê não tem nenhum dos dois Fica suave truta, qualquer da sola puta Você só pega rima mesmo levada na multa Se eu acelerar ninguém me pega no improvisado Pagode, Mercedes, então forbe o Fusca turbinado Aê, e essa cê não pega tudo bem o caminho Porque cê tá mais pra relâmpago, Marquinhos Calma, calma, eu tô na minha correria Nacional e Underworld Graus em Brasília Cê sabe meu amigo, parafuso e carnê de pescoço não aguenta Tu é carro que carrega ovo Não tenho nenhum dos dois, mas falo a verdade Pelo menos tenho a minha humildade Por isso que eu chego é representatividade Coisa que cê não faz, não tem a sagacidade Harry Potter e criança tava dentro da câmara E a sua humildade tá na frente da câmara Então chega na rua pro TV pra trocar Se for pro terceiro, a toa de Diana vai amassar Terceiro! 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 Aê, tá meio pá, hein? Tá meio pá, vamos fazer a votação Tem que ser embrasado Cês começaram esse round, certo? Barulho pro Refel e pra Diana! Tô de chacau! Ficou meio parecido, depois eu volto com vocês Jurados! Terceiro! 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 Peraí, peraí! Eu já decidi que eu vou voltar Pera lá! Jurados! Três! Dois! Um! Refel e Diana! Próxima fase! E aê!